E o Nike Dark A Cobrinha Azul História de hoje, Caça ao Besouro Versão Brasileira, Telecine, Rio de Janeiro Olá, amigo das cobras, bem-vindos ao mundo maravilhoso das Sertentes Eu sou a Cobrinha Azul, a cobra menor e mais veloz do Oeste Olhem como eu vou ultrapassar o caminhão Eu faço isso toda manhã para desenferrujar os músculos Muito bem, vocês não estão vendo ferrugem nos meus músculos, estão? Balinhas, devem tirar os ovinhos Eu sou louco por ovos E é uma coisa que eu não suporto, é ovos mexidos Puxa, foi uma boa surra Estou ficando velho para ovos folhantes Mesouros japonês têm muito bom gosto, não? Muito bem, meu amigo, eu vou verificar Eu não sei o que comi, mas é bem gostoso Oh, Serpente, discute, por favor, mas gosta de iscas de fígado Essa é uma pergunta idiota, é claro que eu gosto de iscas de fígado É mesmo muito bom, sai uma porção de iscas de fígado Está cometendo um pequeno erro Besouro japonês e faça preta e campeão de karatê Eu não gosto dessa música, ele vai ficar surpreso quando me encontrar aqui Ah, falei, falei Oh, oh, Serpente, no mesmo mal de loja emboscada Está se tornando uma batalha muito emboscada Ora, ora, pra que são estes dentes tão grandes? Honorável cobrinha azul Para devorá-lo melhor Dieta de tesouros japonês é ruim para seus dentes Pode causar cáris E a cobra ficou lá Atacar! Atacar! Entrei bem Agora eu vou descansar E a cobra ficou lá Eu vou escapar Ele vai ver Agora eu vou usar o ângulo sexy Isso deve fazer com que o pequeno comedor de margaridas caia nas minhas mãos Simpático Por que não dá um pulinho até aqui para visitar? Quem simpático? Ora, ora É um besouro fêmea japonês Alô, querida Eu amo você Vem comigo para o céu Nós teremos um romance louco Qual é o problema? Não quero falar comigo agora? Não me ama Certo? O romance acabou Vou largar tudo agora mesmo Não, não, não largue tudo Eu amo você Eu amo você Eu odeio você A cobra ficou lá 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 Você não me escapará Nem que eu tenha que ir No fim do universo Onde está esse estúpido besouro? Onde é que ele foi? Ei, o que é que está havendo aí? O que é que está aí? Estou procurando em clenca talvez, não? Oh, não senhor Na realidade eu só estava procurando um besouro pequeno Quer dizer que é aquele que você estava solando desse modo, não é isso? Sim, é isso mesmo Com certeza Você não sabe que não devia ter batido nele desse zé porque bateu? Devia ter batido nele dessa maneira, assim Obrigado pelas instruções Mas não vai resolver Mamãe sempre me alertou sobre as cobras d'água Elas são muito más Especialmente aquelas grandonas O velho editado japonês diz Nunca faça platos com serpentes E quem me contou isso foi um anológio velho tesouro japonês E quem me contou isso foi um anológio velho